Música Décima sexta edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana e a Flif sempre traz uma novidade pra gente. Dessa vez a gente está no stand da Biblioteca do SESC para contar sobre essa ação de troca de livros. E eu estou aqui com o Lucineide Teixeira, bibliotecária do SESC que vai contar pra gente como funciona mas antes eu quero perguntar, de onde surgiu essa ideia dessa ação troca de livros? Surgiu ano passado, me incomodou a gente só botar um stand e aí eu pensei, por que não trazer trocas de livros já que a gente tem vários livros em casa que fica na estante cheio de poeira e muita gente chega e pergunta, onde é que tem livro pra doar aqui na feira o que é que eu posso fazer? então surgiu disso e aí eu resolvi, já o ano passado, colocar a troca de livros e deu certo e hoje, esse ano, deu muito mais certo porque a gente botou no calendário, colocamos na programação e as pessoas estão vindo e trocando os livros. Agora me conta, como é que funciona pra fazer essa troca de livros, Lu? Funciona da seguinte maneira, você traz o seu livro de casa que tá lá na estante, cheio de poeira pedindo, me leiam, eu preciso que outra pessoa me leia traz esse livro de literatura em perfeito estado, em bom estado pra que o outro também possa ler e você vem e a gente tem aqui os livros e você troca você escolhe o seu livro pra cada livro que você traz é um livro trocado funciona desse jeito Como eu tava aqui antes, eu trouxe um pra trocar pode trocar agora? Pode trocar, você fica à vontade escolha o seu livro que você vai levar pra casa Pronto, eu trouxe aqui esse de crônicas literárias aí entrego a você Pronto, e a gente vai até onde... você vai olhar Ó, quando eu passei aqui antes teve um que me chamou a atenção que é esse aqui o Cida Empreghete por causa da novela, né? Cheia de charme eu, noveleiro que sou já me interessei posso fazer a troca? Vou fazer a troca Então, ó Cida A Empreghete O stand da Biblioteca do Sesc fica aberto quais são os horários até qual dia da feira? Fica aberto de 8 quando abre a feira até o último momento quando fecha a feira até domingo a gente vai estar aqui fazendo essa troca e se vocês quiserem também a gente pode ir vocês podem ir lá na Biblioteca do Sesc do Centro Cultural ou do Tomba e também pode doar livros lá também então a gente fica aberto mas a gente tem também a Biblioteca Física que funciona o ano todo de 8 da manhã às 18 horas Maravilha! Então é uma ação que continua durante todo o ano a gente não para a biblioteca funciona todo ano Eu quero agradecer e agora aproveitar você deixar uma mensagem para quem está assistindo em fazer a troca do livro como você falou bem aquele livro que está chamando para ir para outras mãos para outros leitores fique à vontade Eu peço que a gente possa fazer isso trocar livro trocar conhecimento não é só o livro por outro e sim conhecimento eu gostei desse livro adorei vamos passar que outra pessoa também leia esse livro e a gente vai formando leitores no decorrer desse troca-troca Obrigada! Muito obrigado É, mais uma novidade da FLIF de 2023 Literatura e Certão Fata 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho